Vai em barco, olha o trevião Nossa, caralho viado, o cara segurou o dedão horroroso Ah, tinha que ser o Danzo Ô louco meu Tomei na lata aqui irmão Tem subjet Tira um, tira um, tira um Deu comigo, mano, calma o dois é de mim, caralho De dois é de mim, dois é de mim Boa, boa O que eu quero é o meu O que eu quero é o meu Dá pra quicar também, por favor Não dá não Boa, quebrou, quebrou Boa, quebrou Oi, dá, dá Tchau